A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Ela é responsável pelas ereções do homem, pelo desejo sexual, pela libido, e não só por isso, também pela força, pela massa muscular, pelo vigor físico, pela nossa energia, e até o nosso humor é influenciado pela testosterona. Porém, sabemos que a testosterona é fundamental no crescimento do câncer de próstata, na proliferação desse câncer. Inclusive, um dos tratamentos para o câncer de próstata, principalmente naquelas fases mais avançadas, seria a retirada dos testículos, pois dessa forma a testosterona cai e o câncer para de progredir. Porém, fazer uma terapia de reposição de testosterona em pacientes saudáveis, que não têm câncer de próstata, pode estimular o corpo desse paciente a produzir um câncer? A testosterona aumenta o aparecimento do câncer de próstata? Eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico-corologista, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, e se vocês considerarem esse vídeo útil e produtivo, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom, já está bem estabelecido que a testosterona é fundamental no crescimento, na proliferação do câncer de próstata. Aqueles pacientes que já têm o câncer de próstata, a testosterona auxilia como se fosse uma espécie de alimento para esse câncer de próstata. Inclusive, pacientes que têm o câncer de próstata mais avançado, metastático, que a doença não está mais somente localizada na próstata, um dos tratamentos mais importantes, que mais tem resultado, seria a gente reduzir a testosterona ao máximo. Tanto de forma cirúrgica, utilizando a orquiectomia bilateral, isto é, a retirada dos dois testículos, pois são os testículos que produzem a testosterona, e retirando esses dois testículos, a gente consegue que a testosterona caia a níveis muito baixos. Ou de forma medicamentosa. Existem algumas medicações que fazem uma castração química. Medicações que fazem o testículo parar de funcionar, e dessa forma, a testosterona também cai a níveis muito baixos. E o objetivo desse tratamento, reduzindo a testosterona ao máximo, seria impedir a progressão do câncer de próstata, e fazer com que ele regrida o máximo possível. Pois estamos tirando o alimento desse câncer de próstata, estamos retirando um dos principais estímulos à sua proliferação. Porém, em pessoas saudáveis que não têm câncer de próstata, realizar uma reposição hormonal com testosterona aumenta o risco dessa pessoa desenvolver o câncer de próstata, a incidência de câncer de próstata aumenta nesses indivíduos que estão recebendo reposição hormonal com testosterona? Bom, os dados que eu vou apresentar nesse vídeo de hoje, eles são retirados de um trabalho alemão que foi lançado em 2016. Um trabalho muito bem feito a respeito desse tema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse trabalho completo, para quem tiver maior interesse. E qual foi o principal objetivo desse trabalho alemão? Foi determinar se existe ou não um aumento na incidência de câncer de próstata, se o câncer de próstata acontece mais nesses indivíduos que estão fazendo reposição hormonal com testosterona. Esse trabalho foi realizado com pouco mais de mil indivíduos que eram hipogonádicos, isto é, indivíduos que tinham um nível de testosterona mais baixo do que o habitual e por conta disso, por conta dos sintomas, precisavam fazer a reposição com testosterona. E deixando bem claro a definição de hipogonadismo utilizada nesse estudo, eram pacientes que tinham uma testosterona menor do que 350 nanogramas por decilitro e, além disso, eram sintomáticos, tinham alguma queixa como disfunção erétil, perda da libido ou alguma outra queixa relacionada com a parte sexual. Esses pacientes foram acompanhados, em média, por 5 anos após o início da reposição hormonal com testosterona e a forma de reposição hormonal que esses pacientes fizeram foi com um decilato de testosterona, cujo nome comercial é o nebido. Essa medicação era aplicada com um intervalo de 12 semanas, isto é, a cada 3 meses. E nos resultados desse trabalho, durante esses 5 anos de acompanhamento, em média, foi visto que a incidência, que o surgimento de câncer de próstata nesses pacientes que foram acompanhados durante o estudo, foi a mesma da população em geral. Não houve um aumento da incidência de câncer de próstata nesses pacientes que fizeram a reposição hormonal. E quais foram os resultados desse trabalho? Foi visto que aqueles pacientes que fizeram a terapia de reposição hormonal com a testosterona não tiveram uma incidência maior de câncer de próstata do que a população em geral. Não houve um risco aumentado de câncer de próstata nesses pacientes. Então, o trabalho conclui que aqueles pacientes que são hipogonáticos, que têm uma testosterona total abaixo de 350, que têm sintomas e que precisam fazer a reposição hormonal com a testosterona, se fazem isso da forma correta, com os protocolos adequados, não tem um risco aumentado de câncer de próstata, quando comparado com a população em geral. É seguro fazer a reposição hormonal nessa população? É seguro fazer a reposição hormonal quando bem indicada? Bom pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Qualquer dúvida sobre reposição hormonal, sobre câncer de próstata, eu vou responder todas as perguntas de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.